Olá pessoal, aí pra quem não gosta de academia ou de ficar horas e horas correndo, fazendo esteira, bicicleta e quer ter resultados rápidos, secar essa barriga, ter definição muscular, uma vida mais saudável em casa ou num parque ou mesmo no lugar que você achar mais adequado. Então hoje eu vou soltar um exercício que são só dois minutos, é muito rápido, muito rápido, muito intenso. Eu só quero que você faça esses dois minutos e sinta a potencialidade desse exercício. Se você for uma pessoa mais avançada, você pode fazer, se você conseguir, duas a três vezes, sem problema, que vão totalizar quatro ou seis minutos. Mas vamos lá, vamos começar. Primeiro exercício, tá? São 30 segundos de corrida em pé, elevação dos joelhos. Vamos lá, vamos começar? Valendo, 30 segundos. Concentra a região abdominal, eleva bastante o joelho e segura. Segura na posição. Bora, já tô cansando. 30 segundos pesado. Beleza? Deu 30 segundos. Já emenda. Vamos lá, próximo exercício. Posição com quatro apoios. A gente vai elevar o joelho. Trocou, trocou, saltou. Cruza, cruza, salta. Cruza, cruza, salta. Cruza, cruza, salta. Esse exercício é muito bom, muito importante. Queima tudo. Cruza, 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 salta. Apenas 30 segundos. Muito rápido. Próximo exercício. Posição com quatro apoios de novo. Mão no ombro. Só isso. Só isso, pessoal. 30 segundos. Trabalha toda a região. Peitoral, ombro, abdômen. Segura. 30 segundos. Passa rápido. Vamos lá. Comigo, pessoal. Está acabando. Maravilha. 30 segundos. Logo em seguida. Esse é o famoso Spider-Man. Tá? Para quem assistiu o filme aí, posição do Homem-Aranha. Quatro apoios de novo. Nós vamos fazer só isso. Só isso, com o pé. Olha para frente. Segura com a sua coluna. Segura. 30 segundos. Está queimando. Pessoal, é isso. Em apenas dois minutos. Eu elevei minha frequência respiratória lá em cima. Fiz exercícios complexos. Que elevam toda a minha taxa hormonal. A produção dos hormônios. Como principalmente o GH. Que prevê, que provê, melhoria da pele, cabelo, unha, ossos, músculos mais fortes. O emagrecimento, região da cintura. Apenas dois minutos. Quem conseguir, repete essa série. Mais uma ou duas vezes. Está ótimo. Não precisa fazer mais nada no teu dia. Vai descansar. Vai recuperar. Vai se alimentar direito. E vai queimar gorduras por até 49 horas. Mesmo quando você estiver comendo aquela pipoca no sofá. Assistindo aquele filme. Ou até mesmo passeando no shopping. Tomando aquele cafezinho. Então é isso, pessoal. Rápido. Intenso. E com muita qualidade. Vocês têm que entender. Que menos. Aqui é mais. Nosso corpo. Ele é biológico. Ele não é uma máquina. Ele não é uma calculadora. Ele não conta calorias. Tá. Ele precisa de qualidade nos exercícios. Para ele responder. Com maior tempo. De aceleração do teu metabolismo. Pessoal. Obrigado pela atenção. Vou tomar uma água de coco. Vou dar uma relaxada. Porque esses exercícios foram. Foram muito bons. E importantes para o meu corpo. E eu vou recuperar. Pessoal. Então valeu. Assinem o nosso canal. Aqui em cima tem um link de inscrição. Deixa um recadinho para a gente. Fala para mim. Como é que é. O teu dia a dia. Como é que é a tua alimentação. Teus exercícios. Que eu passo as melhores formas. Para você encontrar. O corpo integrado. Sua mente produtiva. E. Eu só peço. Que você compartilhe. Com seus amigos. Com seus familiares. Vamos ajudar. Fazer um mundo melhor. Pessoal. Obrigado pela atenção. Peno Hit. Peno Hit.